Olá, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos às aulas de Práticas Musicais Inclusivas. Eu sou a professora Rosana Olivares e nesta aula nós vamos brincar de faz de conta. Eu tenho aqui um objeto, uma caneta. E na nossa brincadeira de faz de conta, este objeto iria se transformar em outros objetos que eu vou representar e vocês terão que adivinhar quais são esses objetos. Vamos começar? Que objeto é este? Vamos para o próximo. Que objeto é este? E agora? Que objeto é este aqui? E atenção! Que objeto é este? E agora um último objeto. Que objeto é este? Observe estas imagens. Qual destes elementos não foi representado nesta atividade? Aqui estão todos os objetos que foram representados com a caneta. Quais objetos produzem sons graves? Quais destes objetos produzem sons agudos? Tem algum destes objetos que podem produzir tanto sons graves quanto sons agudos? Agora é com você. Escolha um objeto qualquer e dê a ele novos significados. Dê asas à sua imaginação. Até a próxima aula! Até a próxima aula!